O Parque Isobotânico de Teresina foi fundado em 1972. Ele fica situado na Avenida Presidente Kennedy, a 15 quilômetros do centro da cidade. A área do Parque Isobotânico é de 137 hectares. Você tem noção do que isso significa? Pois o tamanho equivale a uma área de 130 estádios de futebol. É muito espaço para a natureza exibir beleza e força. Um lugar cheio de vida. O Parque Isobotânico possui várias trilhas e nelas encontramos 190 animais de 70 espécies, entre répteis, aves e mamíferos. Olhares curiosos e celulares posicionados para eternizar cada momento. Aqui, ninguém vê o tempo passar. A cada ano, o Parque Isobotânico recebe em média 140 mil visitantes. Mas o período mais visitado é a Semana das Crianças, quando o local recebe cerca de 35 mil pessoas. A programação é extensa e deixa a criançada radiante com as brincadeiras. Mas, para que tudo funcione bem, é preciso de cuidado. É o que faz José Renato que coordena o Zobotânico com muito amor, como se fosse a própria casa. A gente está devolvendo esse carinho com trilhas de arborismo, acessibilidade, porque a população necessita de ter um parque bonito, oferecendo vários serviços, porque a população merece. Esse carinho recíproco é um exemplo da mensagem do programa especial Viva Piauí, A Gente Abraça Você. A proposta da TV Cidade Verde é abraçar pessoas e lugares que representam saudade, cultura, potencialidades e alegria. E entre os visitantes, com certeza, as crianças são as que mais gostam de estar aqui nesse espaço. Eu estou aqui com a presença desses alunos da Escola José Ribamar da Silva, de Timon, mas que adoram visitar esse ponto turístico do Piauí. E para simbolizar esse sentimento de gratidão, de felicidade e de alegria de estarem aqui, eles vão dar agora um abraço no Recinto das Araras, que é um dos mais visitados do Parque Zobotânico em Teresina. Se dizem que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, o Recinto das Araras foi privilegiado. Uma forma simbólica de abraçar todo o Parque Zobotânico. O reflexo desse gesto simples possui grande valor sentimental para uma melhor convivência em sociedade. Eu acho maravilhoso, porque aí mostra aquele carinho, aquela compreensão e aquele amor. É bom, né? Porque assim, solidariedade é sempre bom e amizade também, amor. Você também pode ajudar a TV Cidade Verde nessa causa, que é abraçar o nosso Piauí. Registre abraços em locais especiais da sua vida ou da comunidade e poste nas redes sociais com a hashtag Viva Piauí. Assim, você fortalece a união valorizando o que é nosso. Tchau, tchau.